Pronto, desencar de outro processo obsessivo. Porque aí você tinha que esperar uma outra buzina de carro. Buzina para fechar junto a torneira, junto com o pensamento. Aí suas horas vão passando, vão passando. E eu totalmente refém desse pensamento, dessa mania. E aí vai numa irritação, aí eu começo a chorar porque eu não consigo controlar. Como que me controla? Eu não consigo. E se eu sair sem cumprir esse ciclo, não lógico, mas lógico para mim, algo de terrível vai acontecer na minha vida que eu não vou conseguir controlar mesmo. E esse tal dia das 26 horas? Foi também uma coisa assim, uma crise que meus pais não aguentavam mais esperar. Eu estava com a minha mãe e um grande amigo meu, Kiko, que era a única pessoa que me compreendia nesse momento. Tinha um fio, eu tinha problema de passar embaixo de fios. Embaixo de batente de porta, embaixo de qualquer coisa. Eu ia, voltava, ia, voltava. E na hora que eu fui, pensei uma coisa errada, ou tocou uma buzina, desencadeou um processo, aí vai de novo. Aí nesse dia eu estava numa crise mesmo. Já foi difícil sair de casa. Já levava, assim, tipo seis horas para sair de casa. Porque até sair de casa, passar pelo batente da porta, do elevador, do portão, da rua, do carro, pá, seis horas. E aí fui almoçar, porque eu já fazia uns dois dias que não comia. Para evitar outras manias, né? Não comia para evitar outras manias que já tinham se desencadeado também. Bulimia. Bulimia. Que era o que me aliviava. Não por querer ser magra, que é um outro problema, assim. E, enfim, aí chegou dez da noite, cheguei em casa. Tinha almoçado, né? Eu, minha mãe e o Kiko. Minha mãe saiu do carro e eu não conseguia sair. Aquela coisa de não conseguir sair, aí a buzina, aí o barulho, aí o som, aí o fio. Aí tá, enfim. Fiquei 26 horas chorando com muita angústia. Minha mãe desceu, subiu, foi dormir. Dormiu umas três horas. Aí voltou, Lu, vamos subir, por favor. E o Kiko lá comigo? Não desistia nunca. Tentando me ajudar de qualquer maneira. Nisso, quando deu umas oito da manhã, minha mãe já desesperada, ela ligou para o meu pai. Ela falou, olha, acho que hoje a gente tá no limite. A Luciana tá lá desde então. Aí meu pai veio de Jaú. Foi o tempo dele vir de Jaú e eu ainda continuava em pé na calçada, num sol escaldante. E chorando muito. O porteiro já com a porta do meu prédio aberta, para evitar que eu abrisse e fechasse várias vezes. As pessoas colaboravam para não desencadear a obsessão. Meu pai veio e aí ligamos para uma médica, que foi de um livro que esse meu amigo me apresentou há uns dois dias atrás, que foi exatamente o que eu sentia. O livro dizia tudo. Que então você descobriu que você tinha um transtorno... Foi aí que a gente... Transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo-compulsivo. A tal de toque. Toque. E aí, você ficou quantos anos com isso? Quatro anos. Sofrendo arduamente. Nossa, você veio contando aqui, foi dando em mim uma angústia. Eu imagino que sofrimento. Bom, aí você foi se tratar... Aí comecei o tratamento e aí eu tive muito sucesso no meu tratamento, porque eu fiz junto com a TCC, que é uma terapia comportamental, em seis meses eu era outra pessoa. Claro que eu tive o primeiro remédio, eu tive que aceitar o remédio, que isso era uma coisa que eu não aceitava. Eu sou naturalista, eu não bebo, não fumo, como é que eu vou aceitar um remédio? Isso já foi uma coisa difícil. Eu aceitei através do meu irmão, que fazia farmácia bioquímica, ele e a namorada, começaram a trazer esse mundo, né, da farmácia mesmo, para eu conhecer. E aí eu comecei a estudar os princípios ativos dos remédios, eu sempre fui de estudar. Falava, toque, eu ia na livraria, quilos de livros. Falava, qualquer coisa, eu vou lá e começo a fuçar, que era... E você descobriu, depois da sua descoberta, da autodescoberta, você descobriu que tem muito mais gente com esse... 4% das pessoas que assumem, tem toque, fora as que não assumem, eu era uma das que não assumia, né, e também não tinha sido diagnosticado de uma maneira direta, assim, é toque, é isso, isso, era sempre muito nebuloso, e eu buscava uma compreensão lógica, científica, sabe, e eu não aceitava um remédio, assim, do nada. E você saiu desse inferno há quanto tempo? Há um ano e mais de um ano e meio. E você tá legal. Eu tô vivendo, assim, paraíso, feliz. Você continua a fazer terapia? Continuo. Bom, mas ela tá maravilhosa agora, e depois do intervalo, na volta, tem mais Luciana Vendramini, e aí eu vou querer saber tudo do filme Anitta Garibaldi, Guerreira da Liberdade, em que ela vai contracionar com Antônio Bandeiras. E vou querer saber dessa playboy, que todo mundo tá já com ela na mão, daqui a pouquinho. Luciana Vendramini, que hoje em dia, como ela tava me contando no intervalo, já pode rir do sofrimento todo que ela teve, pelo qual ela passou. Você e sua mãe, né? Eu, minha mãe e minha irmã também. E o Kiko, assim. Você tá tomando remédio ainda ou não? Você tem que tomar ainda ou não? Às vezes. Porque essa síndrome do pânico, o que me parece, já entrevistei gente que sofre de... As pessoas tomam remédio pra sempre, porque não sabem se quando pararem vão ter, não é isso? Mas o toque, ele desencadeia obsessões. E não sabe direito o que pode se desencadear uma obsessão. Nenhuma obsessão por hora? Nenhuma. Nada. Nunca mais, assim. Por isso que eu digo, muita gente me procura. Eu digo, tem tratamento. Mas, infelizmente, é um tratamento caro, né? Mas, enfim, tem associações que eu descobri que eu posso ajudar muita gente. Porque você sai dessa. Porque eu realmente cheguei, assim, no limite do que podia se chegar. E saí. Hoje em dia, não tenho nem resquícios. Eu digo que o único resquício que eu tenho é de lavar a mão. Você continua? Não tantas vezes. Mas, assim, tipo, eu chego da rua, vou lavar a mão. Aí, de repente, não sei o que, eu lavo mais cinco, seis vezes por dia, assim. Só. Mais nada do que eu tinha, assim. Mas está consciente de que está fazendo isso? Totalmente. O importante é estar consciente e saber lidar com isso. Eu acho que quando a gente descobre o que é, aí você conecta tudo. Você faz as conexões, assim. Bom, conectada, você aceitou posar para a revista Playboy. Um ensaio belíssimo. E quantos anos depois? Dezesseis anos. Dezesseis anos depois. Quando foi mais fácil? Agora. Foi mais fácil? Ah, sim. E foi para mim uma grande prova de que eu estou bem, de que tenho humor para lidar com isso. Claro, que foi um contrato muito bem feito. Dessa vez você ganhou o dinheiro, é isso? Exatamente. Que vínhamos há dez anos conversando. Ah, porque há dez anos conversam com você? Há dez anos. Eu dizia não, nem pensar, tchau. De repente eu falei, não é possível que eu estou ficando tentada de novo a aceitar. E você ficou tentada por o que especificamente? Pelo pacote todo. Um bom contrato, a liberdade de se escolher tudo, fotógrafo, a foto, cada foto. E um lado de encarar o nu, assim como eu não encarava antes. Eu tive problemas da primeira vez. Eu fiquei muito tímida. Eu me fechei totalmente. E dessa vez eu já vejo o nu, assim, não sei se porque estudei muita coisa, desde o nu vitoriano, assim, fui estudando, fui vendo a importância do nu na vida, no mundo. E não tenho mais esse prendimento com pudor, assim, que eu tinha antes. Para mim foi como uma assinatura, ok. Desde que seja elegante e bonito, assim, que não agrida, né? Mas não sei também, acho divertido alguma coisa agressiva, mas não faria. Mas foi esse pacote todo de... O Lizipo, seu namorado, achou o quê? Estranhou muito. Estranhou? Isso foi uma coisa discutida ou, mais uma vez, você resolveu e fez? Eu resolvi e fiz. Porque você resolve e faz, não é isso? Eu sou muito radical, assim, em tudo. Se eu termino, eu termino. Se eu começo, eu começo. Não quero mais ver, não quero mais ver. Eu sou muito radical. Eu trabalho isso na terapia, para tentar ir no meio termo, assim. E eu telegrafei que poderia fazer, né? Fui telegrafando, assim. Aí eu falei, olha, eu vou fazer mesmo. Mas como era início de um namoro, eu achei que não fosse causar tanto impacto na pessoa, mas causou. Mas já está resolvido isso? Você, ao mesmo tempo, está fazendo um espetáculo de teatro, 448, Psicose? Isso. Em que você faz uma psicótica. É. Que era uma escritora que se matou. Exatamente. Sarah? Sarah Kane. Kane. Como é que é, para uma pessoa que consegue sobreviver a uma psicose monumental, como é que é, de repente, estar interpretando uma psicótica? Eu amei, porque os psicóticos são diferentes dos neuróticos, né? O psicótico, ele se desliga do mundo, ele vai para uma outra esfera. E o neurótico, que são os saudáveis, né? Que somos nós. A gente tem cura e consegue ter o discernimento do real e do sonho. Mas eu conheci também esse lado psicótico muito bem. Enfim, para mim, quando eu li o texto, eu falei, eu preciso fazer. Eu preciso desopilar nesse texto tudo. Eu preciso lavar minha alma. Só que eram outras pessoas que estavam fazendo essa peça. E eu desencanei, eu falei, bom, não vai ser minha peça, nem um teste eu vou poder fazer. Porque já tinha outras pessoas ensaiando. E não foi dando certo com essas outras pessoas, e não foi dando. E, de repente, meu telefone toca, vem fazer uma leitura amanhã. Eu fui fazer, sem conhecer nada do texto. Eu não vi a Isabelle Rupert, que veio para o Brasil apresentar, 4h48, porque eu esqueci. E até achei bom não ter visto. Porque eu não gosto de ver o que eu vou fazer. Em um mês, eu decorei, ensaiei e estreamos no Sesc Belenzinho. Num espaço também inóspito, assim. Que não é um espaço, não é um teatro. É lindo, eu acho tão bonito. No Sesc Belenzinho, naquele... Num buraco mesmo. Num tanque de 8 metros de altura. Ah, não. Esse espaço eu não conheço lá dentro. Ah, você não conhece. Não. É um espaço que o Nelson de Sá, que é o diretor, já estava de olho há muito tempo, para essa peça. Que esse é o projeto dele, que ele batalhou para... É um tanque, onde a gente entra mesmo na mente das pessoas. E é onde só tem 80 pessoas. A gente não quis muita gente para poder ficar a um metro do espectador. Para poder entrar... Porque é o que a Sarah Kane fala. Ela adora o Beckham. Adorava, né? E ela dizia que o que mais impressionava nela nos jogos era o nível da síntese analítica que se tinha numa arquibancada de um jogo de futebol. E que ela queria isso para o teatro. Que no teatro não. Que no teatro as pessoas entram, sentam, cruzam o braço, espera, vim, levanta e vai embora. Ninguém discute, ninguém fala, ninguém tem análise, né? E que ela queria que o teatro fosse assim. Tanto que na peça tem imagens do Beckham, que ela era apaixonada por ele. Você diria que o sofrimento fez de você uma melhor atriz? Muito. Sabe por quê? Eu ouço de gente muito enjoada que você é uma atriz maravilhosa. É. É verdade. Fico muito feliz. E eu estou perguntando isso para valer. Quer dizer, você acha mesmo que sofrimento, a emoção, essa coisa toda ajuda na formação de um ator? Me ajudou muito. Muito, muito, sim. Porque o ator, ele tem que analisar, observar a vida, o ser humano. E eu pude me observar de todas as maneiras que você possa imaginar. Vivendo, vivenciando mesmo e querendo saber não ser dopada. Eu quero saber, lúcida, o que está acontecendo comigo, o que é isso. Sempre fui assim, eu nunca, eu sempre tive total controle das situações e de repente perdi. Mas eu acho que o fortalecimento veio da segunda vez que eu voltei para o Antunes. Porque eu voltei mesmo nua e crua. Entregue. Entregue, sem vícios, sem coraça, sem defesas. Eu já não convivia com pessoas há muito tempo, há três anos. Então já não tinha aquela malícia. E era do meu jeito. E fui lá trabalhar e foi maravilhoso. Ele é a grande pessoa que também me ajudou a sair desse problema. Que lidava de uma maneira divertida e muito coerente, assim. O Antunes foi o meu grande mestre, assim. Claro, junto com outras pessoas maravilhosas. E ele foi assistir minha peça, assim. E ele gostou? Gostou. Veio falar comigo que é isso, que ele rezava, para que eu pudesse pegar uma peça bacana, um teatro bacana. Porque muitas coisas apareceram, mas nada que eu falasse, poxa, essa não, essa peça, são dois atores. Era do que você precisava, o que você queria. Era do que eu realmente precisava. E que história é essa da Anitta Garibaldi e Antônio Bandeira? Esse convite veio em agosto, antes do 448, do produtor, do Vitor Lustosa, que está com esse projeto já há uns dois anos, que é uma coprodução com a MGM. E me conheceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fiz uma pequena participação num filme, que eu fazia uma menina, uma colegial de 15 anos de idade. E ele gostou de mim, diz ele, né? Que se encantou comigo e sempre ficou de olho, assim. E quando pintou esse projeto, ele me ligou. Ele já sabia, ele andava acompanhando. E falou, vamos fazer uma viagem teste. Vamos para Laguna, a cidade da Anitta Garibaldi, onde vai ter a tomada de Laguna, que é uma peça ao ar livre, que o Werner Schunemann acabou fazendo. E vamos assistir, eu quero te colocar nesse cenário. E quero te ver, te observar, te filmar. E saímos de lá, ficamos quatro dias, e ele falou, o papel é seu. E vocês começam a filmar quando? Em agosto. Em agosto. Agosto, setembro. E o Bandeira já está confirmado? Já está confirmado. Ama o projeto, ama a história. Você já esteve com ele? Ainda não. Vai ser um bom encontro. Dois belos ídolos. Ô, meu amor. Ah, eu adorei. Que bela entrevista, mas ainda tem mais. Daqui a pouco eu volto com Luciana Vendramini para fazer um bate-bola, jogo rapidíssimo. Cara a cara com Luciana Vendramini. Chegou a hora do bate-bola, mas antes eu vou fazer uma foto sua. Eu estou vendo isso aqui, não estou acreditando. De presente, a foto HP, vou, como é que fala? Vou imprimir o HP imediatamente. Imediatamente, você já vai receber a foto. Você vai levar de lembrança do programa. Eu fico tão jurássica, eu fico tão feliz com isso. Somos jurássicas, éramos jurássicas até este momento multifuncional aqui. Atenção, vou fazer um super close seu, se eu conseguir sem foco. Sorria, faça o que você quiser. Espera aí, deixa eu ver o foco com certeza. Agora, hein? Um, dois e... Será? Gente, assim tão rápido. Foi. Deixa eu ver mais uma. Só para não termos dúvidas. Vai, mais uma. Engraçado que o flash agora não está batendo. Acho que é porque vai ser muito clarinha. Um, dois e... É porque tem muita luz também. Pronto. Essa aqui com certeza vai ficar sem foco, mas a gente vai ver. Diga uma coisa para mim. Enquanto a gente vai conversando, Fiquei apaixonada por isso. Não é maravilhoso? Olha aqui, peraí. Quer ver? Não, gente. Deixa eu ver como é que ficou. Eu sou uma criança na Disney quando eu vejo isso, porque eu sou tão jurássica. E eu aqui? Você acha? Olha os meus dedinhos no botão aqui. Cadê a foto? Ok? Cadê? Que loucura. Esta. Vamos ver. Lá vai. Enquanto a gente fala, vou fazendo essa cópia aqui. Posso ir fazendo agora o meu bate-bola tradicional? Uma bruxa. Uma bruxa, Leonice, a melhor amiga da minha mãe. E ela é bruxa de que jeito? Ela é uma pessoa que tem uma luz, assim, uma fé, sabe? Que me fez voltar a me encontrar no catolicismo, que eu digo catolicismo, Jesus Cristo, não no cristianismo, que aí é outra história, assim. E a fada madrinha? Ivete Coelho. Um colírio? Um colírio? Ah, meus dois sobrinhos, assim, o Vitor e o Lucas, que são lindos. E uma pimenta para os olhos? Pimenta para os olhos? Olha, às vezes eu sou a minha própria pimenta, porque às vezes eu me irrito muito comigo, assim. Acho que eu não tenho, assim, hoje em dia. Hoje eu tenho muito humor, assim, com tudo, assim. Voltaria no tempo para? Brincar na rua. Viajaria para o futuro para? Eu adoraria estar naquela bicicletinha do ET, sabe? Sei. Eu acho que talvez isso. Um medo? Um medo? Já tive muitos medos, medos de roupa. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum. E um desejo? Um desejo de continuar fazendo teatro. Luciana Vendramini, por Luciana Vendramini. Hoje, muito simples, muito desprendida de tudo, sem manias, sem obsessões, sem frescura. Quanto mais simples, melhor, assim. É aí que eu me acho. Muito bem. Então chegou a hora da foto. Nossa. Que tal? Gente, é uma máquina. Você gostou? Achei incrível isso. Você achou boa a foto? Achei ótima a foto. Fala a verdade. Estou falando sério. Eu fico aqui muito complexada, hein? Muito boa a foto. Ela é um pouquinho desfocada. Insegura. Ela é um pouquinho desfocada. Gosto. Não. Eu estava torcendo para que não fosse, mas está um pouquinho desfocada. Mas ficou bonita. Mas é tão legal. Gente, olha o papel. É, desfocado foi por minha conta. Gente, eu preciso disso na minha vida. Então leva de presente para você. Vou levar com uma carinha feita por você. Minha linda. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu amei. Boa sorte. Estou aqui. Obrigada. Estou na... Vou esta semana te ver na peça. Eu vou ficar muito feliz. Estou na torcida, esperando o filme, etc, etc e tudo mais. Está bom? Boa noite para você e até o próximo programa. Tchau. Boa noite para você e até o próximo programa. Boa noite para você e até o próximo programa.